A chave do bem viver existe no meu pagode Não diga tudo o que sabe, não faça tudo o que pode Quem não tiver esta chave, eu falo e você escreve Vai dizer o que não convém e fazer o que não deve A chave do bem viver eu conheço muito bem Não crê em tudo o que ouve, não gaste tudo o que tem Se você achar errado o que diz o meu pagode Vai jogar o que não vê e gastar o que não pode A chave do bem viver meu pagode tem guardada Não mande em qualquer cavalo, não beije mulher casada É fácil de desvendar meu pagode esse mistério Pra não cair do cavalo e morar no cemitério Duas vezes a metade é o tamanho da medida Para quem não tem entrada Meu pagode é a saída A chave do cavalo e morar no cemitério A chave do cavalo e morar no cemitério A chave do cavalo e morar no cemitério